Olá, meu nome é Dr. Leandro Gregorucci, sou médico, ortopedista, especialista em medicina esportiva e medicina regenerativa. E aqui você está no Minuto da Ortopedia. Eu vou falar pra vocês sobre termos, doenças, condições dentro da ortopedia, da medicina esportiva e da medicina regenerativa, para que você entenda de uma maneira fácil, rápida e nunca mais tenha dúvida quando for se comunicar com algum colega, parente ou mesmo com seu médico. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, escreva nos comentários abaixo que eu terei o maior prazer em te responder. Siga a playlist, siga os próximos posts que vocês entenderão tudo sobre ortopedia, medicina esportiva e regenerativa em até um minuto.